O ano era 1942 e era fundado o Secov Rio, com a meta de ser ponto de referência na constituição de processos em prol da estabilidade do segmento de comércio e serviços imobiliários. Ao longo de sete décadas de existência, o Sindicato da Habitação cresceu bastante e hoje representa mais de 33 mil condomínios comerciais, residenciais e mistos, além de cerca de 6 mil administradoras imobiliárias, influenciando na vida de mais de 3 milhões e 500 mil pessoas. A missão do Secov Rio é promover o desenvolvimento do setor, propondo projetos e implementando ações que contribuam para melhores resultados e qualidade de vida dos seus representados. Para atingir suas metas, o Secov Rio conta com diversas atividades que beneficiam seus representados, oferecendo assistência, serviços e informação. Revista Secov Rio, Portal Secov Rio e Portal Rede Rio de Imóveis. Participação em campanhas, projetos e ações comunitárias. Ofertas de publicações elaboradas pelo Departamento Jurídico. Convenções Coletivas de Trabalho. E destacamos, atendimento jurídico gratuito. Aqui você pode tirar suas dúvidas sobre temas relacionados a legislações do seu condomínio, nas áreas de gestão predial, locação de imóveis, trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal. Uma equipe de advogados especializada no segmento imobiliário irá atendê-lo, prestando um serviço personalizado. Centro de Capacitação. Proporciona qualificação a quem deseja atuar na área imobiliária e presta apoio a empresas e condomínios com o que há de mais atual no mercado. Centro de Pesquisa e Análise da Informação. CEPAI. Fundado em 2008, é ponto de referência internacional em informações e dados para o setor, auxiliando empresas, parceiros e a mídia na tomada de decisões. Seus dados são coletados em jornais de grande circulação, internet, administradores de grande porte e na rede Rio de Imóveis. E o Secov Rio está presente em todo o estado através de seus escritórios regionais, que oferecem cursos, promovem eventos e prestam atendimento jurídico com o intuito de orientação. de apresentar síndicos, condôminos, administradoras e imobiliárias sobre as melhores práticas para o dia a dia. O Secov Rio também se preocupa com o futuro dos moradores do estado do Rio de Janeiro, apoiando programas sociais como os da Casa Maria de Nazaré, na comunidade da Rocinha, e os programas desenvolvidos pela Unicef. Graças a esforços conjuntos, foi possível ampliar os projetos oficinas do sucesso e estudo dirigido, atendendo juntos mais de 540 pessoas por mês. Por que nós podemos afirmar que o Secov Rio hoje ocupa um lugar destacado e uma posição consolidada dentro do mercado imobiliário do Rio de Janeiro? por algumas ações muito importantes que nós tomamos. Uma delas, o acompanhamento legislativo, verificar que leis estão sendo propostas. Se nós julgarmos que elas são prejudiciais, ir às casas legislativas, discutir com os parlamentares, levar os nossos argumentos, procurar modificar para que os condomínios não sejam onerados por novos custos necessários, para que a vida harmônica dos condomínios não seja prejudicada e que, por ambiente de negócio das nossas empresas, continue sadia e próspero. E um terceiro ponto que eu julgo, assim, estratégico e de grande importância, é que nós estamos, sim, inseridos hoje dentro do processo da globalização. Trocamos constante experiência com outros sindicatos, outras associações congêneres, comparecemos aos seus congressos, vamos ver o que está fazendo o mundo lá fora. Vamos trazer essas experiências para as nossas atividades, mas vamos também levar a nossa experiência e o nosso expertise das nossas empresas que são muito adiantados em mostrar ao mundo por que o Rio de Janeiro está crescendo tanto e que papel nós temos desempenhado nesse processo. Mas o que torna todo este trabalho grandioso é poder contribuir dia a dia para que a vida dos milhões de homens e mulheres que formam o nosso Rio de Janeiro tenham motivos de sobra para sorrir.